A família parvoviride, ela tem importância, obviamente, que seria o vírus mais conhecido, justamente o que causa a parvovirose canina, que é o parvovírus canino. Então é um vírus ecoente que tem uma grande resistência no meio ambiente, é um vírus relativamente pequeno, que é produzido maciçamente, uma grande quantidade pelo animal infectado e é eliminado em grande quantidade também para o ambiente. E além de ele ser não envelopado, a gente vai falar as características, que propicia, justamente isso que propicia ele ser altamente resistente no ambiente. Então muitas das vezes que você tem um caso, né, de uma propriedade, é um proprietário de um cão que tem lá, o animal teve parvovirose, depois você colocar outro animal em seguida no mesmo local, isso é um fator de risco, é muito fácil você ter a transmissão. E tem um papel muito importante do meio ambiente. Mas hoje a gente vai focar mais relacionado quais são, né, a classificação, a importância, as características específicas dessa família. A família parvoviride, como eu mostro aí para vocês, tem esse nome parvos, justamente significa pequeno, que vem aí do latim, justamente parvos, do grego, perdão, que são vírus pequenos. Então foram classificados de acordo com o tamanho da partícula viral. E por serem vírus muito pequenos, né, relativamente à virologia, lembra que a gente falou que isso é proporcional ao tamanho do genoma que cada partícula viral carrega, né. Então o parvovírus tem entre os genomas, né, os genomas menores que existem entre as famílias virais. São bem menores, até que os papilomavírus que a gente falou, que é na faixa de 7, né, 8 mil pares de base. Os papilomavírus, eles têm na faixa de 5 mil pares de base. É muito pouco, perto do tamanho, né, é muito pouco comparado aos outros vírus, como o EPIs, como a gente vai falar dos vírus RNA e muito mais, tá. E por terem, né, um genoma pequeno, eles também, não isso não necessariamente é uma regra, mas eles carregam poucos genes. Dentro das regiões de leitura, justamente em implantação para síntese proteica e expressão gênica, só são descritos 4 genes dos vírus da família parvoviríde. Então somente são produzidos, sintetizados a partir desses 4 genes, 4 importantes proteínas que depois também por clivagem, uma proteína se transforma em duas e por aí em diante, tá. Mas a gente vai falar que tem um ciclo aplicativo muito curto, bem mais simples, o número de proteína estrutural, o número de proteína não estrutural é muito reduzido também, tá. E aí vem uma característica da família parvoviríde, que inclusive está relacionado aos problemas clínicos que traz, né, com importância veterinária, por isso que a gente está falando também, né, falando com a gente dessa família, que o vírus, ele é altamente dependente do maquinário celular. Então por ele ter poucos genes, ele vai sintetizar poucas proteínas não estruturais. Então é totalmente inverso o que a gente falou na família papiloma viríde, lembra? Que uma grande característica da família papiloma viríde era a característica oncogênica da família, lembra? E para isso sintetizava uma grande quantidade de enzimas não estruturais, de proteínas não estruturais de caráter enzimático. Coisa que a gente tem totalmente diferente aqui, tá. Na família parvoviríde, a gente vê somente a produção de duas proteínas não estruturais. Por quê? Porque ela não precisa produzir própria proteína, ela usa justamente, o vírus utiliza da própria célula. Então as células, os vírus, eles são altamente dependentes desse maquinário celular. Essa dependência se faz por quê? Porque a maioria das enzimas, das proteínas não estruturais que o vírus precisa para duplicar genoma, expressar gene, fazer toda a produção, ou o ciclo replicativo dele, é tudo utilizado a partir das enzimas da própria célula, tá. E para isso, se você tem uma célula que tem um alto maquinário celular, geralmente são células que o vírus utiliza, que o infecta, são células de alto poder mitótico. Então são células que têm um amplo replicação. Tá, foi, Elay? Como assim? Sim, ataca células epiteliais, mas mucosos. Não epitelial cutâneo, tá. Epitelial mucóide, como por exemplo, células da cripto intestinal. Não, era questão da replicação, de pouca quantidade de proteínas não estruturais, tá. Então são células, realmente que sem, células permissivas ao vírus, são células que estão em intensa multiplicação. Então a gente vai ver que algumas doenças, por exemplo, a parvovirose canina. Qual que é o sinal clínico característico da parvovirose canina? Alguém aqui já viu? Diarreia e ainda com o quê? Com sangue, né, uma diarreia sanguinolenta. Tem um cheiro, um odor fétido. Então, justamente por infectar as células da cripta, que é a camada, né, que são células precursoras, as células epiteliais do intestino, que justamente nesses próximos locais você tem uma ampla vascularização. Então você tem destruição, diminui a velocidade intestinal, não absorve nutrientes, consequentemente aumenta o volume intestinal, ultimamente com a água, tem liberação ainda mais de impersecreção também, e ainda vai sangue, né, você tem a destruição dos vasos sanguíneos. Então células da cripta intestinal, como também células embrionárias, células ainda que não estão diferenciadas, justamente o início, né, da formação no embrião, mesmo a formação fetal, você tem células intensas de multiplicação, para a formação de diferentes órgãos, por aí em diante. Então até células, né, embrionárias, são células permissivas ao vírus. O vírus utiliza essas células para poder se multiplicar, porque são células de alto poder mitótico também, tá? Pode se multiplicar, pode causar a rua. Exatamente, tá? Uma das principais doenças causadas pela família, né, do vírus, causa da família parvoviride, é o parvovírus suíno. A parvovirose suíno é um dos principais problemas reprodutivos na suinocultura. Então tem vacina, tem tudo, a atenção não é a menos, porque a causa boto indifera, tanto no início da gestação, como no final da gestação. Em diferentes estágios da gestação você tem problema. Por quê? Porque essas células embrionárias são alto poder mitótico, que são, digamos, né, são mais atrativos aí para o vírus praticamente, tá? Além disso, a gente vai ver que tem doenças sistêmicas que o vírus determina por justamente infectar as células da medula óssea, que também são células diferenciadas e que têm intensa multiplicação, tá? Um grande exemplo de doença que acaba cometendo esse tipo de células é a panleucopenia felina, por exemplo. Uma doença ligada aí, felinos, pessoal da clínica de pequenos animais, a gente vai falar bastante dessa doença lá, né, enfermidades infecciosas, tá? E a característica específica que a gente, específica nem tanto que outros vírus têm, mas assim como o papiloma vírus que a gente falou, é uma alta ou altíssima resistência no meio ambiente. São vírus pequenos, eliminados em grande quantidade, tá? Estima-se que a cada microlitro de fezes de arreica, microlitro não, né, mililitro de fezes de arreica, você tem aí na faixa de quase um milhão de partículas virais, por ml, né, de fezes. Então, um cão eliminando a grande quantidade, ainda mais o conteúdo, por exemplo, fetal, por exemplo, fluida, anexo fetal, segue essa mesma proporção. Então, é uma quantidade absurda de vírus sendo eliminado no ambiente. E para ainda facilitar a transmissão, né, para o vírus, ele tem uma elevada resistência, podendo o ambiente permanecer com o vírus viável, podendo ser transmitido pelo contato direto ou indireto com até seis meses ou até mais, tá? Então, muito veterinário até recomenda, né, por exemplo, se você teve um animal, um filhote que acabou indo a óbito ou teve parvovirose, né, não recomenda se colocar nenhum animal que esteja não vacinado, não suprimido naquele ambiente por um intervalo de seis meses. Por quê? Porque você pode ter partícula viral viável ali, podendo transmitir para um outro animal. O ideal que seria fazer uma higienização perfeita ali, então, hipoclorito, toda uma grande quantidade de aldeído, fenol, formol ali, já inativa o vírus, né? Então, tem que ter uma higienização muito grande, importante ali também, tá? Relação a isso. Tudo bem, gente? Dúvidas nessa primeira etapa aqui? Tá? Bom, a gente vai ver que a classificação também dos parvovírus, elas são relativamente simples. A gente tem duas, são divididos em duas subfamílias, tá? A primeira subfamília é a família densovirine, tá? Que não tem importância alguma na medicina veterinária nem na medicina humana. Geralmente são associados vírus que estão presentes em insetos, tá? Que não tem relação com nenhuma doença até hoje verificada tanto em humanos como também em animais, tá? Então, obviamente, para essa daqui a gente não tem nenhum interesse veterinário, obviamente, pouco é explorado, tá? A família densovirine. Por outro lado, a segunda e última subfamília, né? Subfamília da família parvoviride, é a subfamília, obviamente, que dá um nome até, né? Para a família viral, que é a família subfamília parvovirine, tá? A família parvovirine já é composta por grandes, né? Por importantes gêneros da medicina, para a medicina veterinária, como também na medicina humana, tá? Saúde pública. Então, são vírus aí que já infectam vertebrados, obviamente, tem importância veterinária. E tem entre os gêneros aí, dois principais, tá? Parvovírus e boca vírus. Tá? Boca vírus aí é o parvovírus bovino, que também não tem tanta importância comparada ao que é o parvovírus canino, parvovírus suíno, tá? Mas o parvovírus, família, o gênero parvovírus, eritrovírus, dependovírus, andovírus e boca vírus, tá? São importantes. O gênero dependovírus, ele tem importância mais em saúde pública. O parvovírus humano já está relacionado a esse gênero, tá? Já o eritrovírus também está relacionado, justamente, é denominado, perdão, parvovírus humano é do gênero eritrovírus, tá? Justamente é classificado, o que vocês veem desse nome? Eritro. Eritrócito. Oi, Fernandes. Importância veterinária é o parvovírus e boca vírus. O parvovírus é o principal, né? Tanto é que é o grande representante dessa subfamília e da família, tá? O eritrovírus também está, ela foi relacionada à capacidade do parvovírus de emaglutinar eritrócitos, tá? De emaglutinar, ele tem uma capacidade emaglutinante também, tá? Então, visto que no início, né, do que foi estudado, o parvovírus humano tinha essa capacidade, quando foi feito todo isolamento, testes in vitro para esse vírus, viu que ele tinha capacidade de coagul, né? De fazer essa aglutinação de emassa, né? De eritrócito. Então, até classificaram esse parvovírus dentro desse gênero eritrovírus, devido a essa capacidade, tá? Mas todos têm, tanto parvovírus canino, parvovírus suíno, também tem capacidade emaglutinante, tá? Então, de importância veterinária, o gênero parvovírus, até destaquei aqui, compreende aí 90% praticamente de todos os vírus de importância veterinária, e o gênero bocavírus, tá? Eritrovírus, dependovírus e amidovírus já estão relacionados mais à medicina humana, tá? Parvovírus humano, eritrovírus. Tudo bem, gente? Então, é importante a subfamília parvovirine, gêneros parvovírus e bocavírus, tá? Esses são os dois gêneros que a gente vai focar um pouquinho mais, tá? Mas eles têm aí uma ampla classificação, tá? Não sei se estão conseguindo observar também que está com problema aí na projeção, tá? Então, a gente pode ver os cinco gêneros aí, praticamente, né? Que estão relacionados aí a algumas vezes, mas o principal é o parvovírus, tá? O parvovírus, o bocavírus, tá? Que aqui, né? O parvovírus canino, que é o principal, né? Vírus da paleocopenia felina, vírus, né? O parvovírus suíno, que é outro importante, tá? Daí tem o parvovírus de galinha, tem o parvovírus de matas, tá? Não tem, tá certo? Não tem parvovírus aí do guaximim, né? Que são chamados, não pelados, ou os racuns, né? Nos Estados Unidos, tá? Dependovírus, você já tem algum associado aí a vírus, adeno associado, já são relacionados a problemas, né? Em humanos, mas também em medicina veterinária. Mas os principais, os dois principais, é parvovírus e bocavírus. Tá bom? Certo? Bom, vamos falar de características gerais aí pelo parvovírus. Tá? Então, eu falei pra vocês, são vírus esféricos e bem pequenos. Se a gente for observar dentro da literatura, acredito que são os menores vírus encontrados, tá? Então, de 18 a 26 nanômetros aí de diâmetro. Então, se a gente for observar, isso aqui é um modelo feito através das funções aí de proteínas, né? Aqui a gente mostra praticamente um vírus de característica esférica, né? Mais um capsídeo de forma icosaédrica, né? Então, mas dá essa característica de ser mais esférico. E a gente nota, né, nesse capsídeo aqui em volta, diferentes tipos de projeções, ó, né? Diferentes formas. Tem uma depressão, tem umas espículas, tem o formato aqui como se fosse um vale, né? Uma cadeia aqui, um circundado, uma depressão entre aqui os vales. Então, essas projeções, como esses locais, são todos locais de ligação do vírus à célula, como também de indução de uma resposta imune, tá? De interação com receptores, então tem uma série aí de dependências. A projeção... Tá? Vamos falar já, tá? E esse capsídeo, ele é formado por três proteínas estruturais. VP1, VP2 e VP3. Quase 80% do capsídeo, ele é formado pela VP2, tá? Que é a principal proteína. Então, dos outros 10, 20%, não é muito dividido assim. A proporção é de VP1 e VP3. A principal é a VP2, tá? Tanto é que é essa proteína aqui, essa proteína estrutural que é utilizada para as vacinas e é o principal indutor de uma resposta imune, tá? Então, essas proteínas ligadas, VP1, VP2 e VP3, elas vão formar diferentes projeções. Então, tem as protuberâncias aqui, essas pontas aqui, ó, que tá o número 3 aqui, por exemplo. Não é que é VP3, tá? É só a legenda que acabei não colocando aqui no livro. Mas, justamente, são as espículas, né? As chamadas de spikes aqui, que é justamente o grande indutor de uma resposta imune. É essa espícula, essa projeção que vai ser reconhecida pelo organismo para estabelecer uma resposta imune contra essas espículas, tá? Então, você tem outras depressões aqui, ó, né? Por exemplo, esse sim, né? Esse 2 aqui, que é mais afundado, ó, tá? Então, são todos os locais, como também os cilindros, né? Só invertir aqui um pouquinho a letra, tá? Já são locais onde vai ocorrer a interação com os diferentes receptores, tá certo? Então, essa aqui, essas depressões, aqui essa 2, justamente são o local onde o vírus interage com o receptor celular. Então, é muito importante no processo da absorção, da ligação do vírus às células pedeiras, tá? É pra ter essa, justamente essa, essa ligação dando início ao processo de replicação do vírus, tá? Então, o que é importante a gente saber aqui? Quais são as proteínas que compõem o capsídeo do vírus, tá? Então, a principal é a VP2, tá? Então, é uma proteína que sempre vai ser utilizada para a dissuosão, que vai ser utilizada para a indução da resposta imune, por aí em diante. Tudo bem? Do qual? Não entendi. VP3? Ah, as depressões. Não, a gente está relacionada com a dissuosão. Então, a depressão é formada também pela união de VP2 com VP3 ou VP1. Então, não é uma única proteína que forma. É um complexo delas que vai formar essa depressão, que é justamente essa 2 aqui, tá vendo? Que parece que está afundado, né? Então, justamente aqui nessa depressão, é onde ocorre a ligação com alguns receptores de diferentes células. A gente vê que tem uma variedade muito grande de receptor. Então, é aí que o vírus se liga para ocorrer a penetração e tudo mais, tá? Então, tem importância aí no processo de absorção do vírus. A proteína é só formada pelo próprio vírus? Pelo próprio vírus. É a proteína sintetizada a partir do genoma do vírus. Então, é só uma enzima que seria o genoma estrutural? São duas, no caso. Porque aqui, a gente fala, falei para vocês, são quatro genes. Se tem três estrutural, né? Só tem mais uma estrutural. A VP2, justamente que é a principal aqui, ela é originada da clivagem depois. Então, vai formar duas proteínas grandes estruturais, que é a VP1 e VP3. Perdão. A VP3 é formada na clivagem depois. É forma VP1 e VP2. Depois dessa daí, você tem a clivagem, a quebra entre VP2 e VP3. Então, de um gene, são produzidos uma grande proteína, que depois é clivada, que é formada duas. Então, você tem três. Só que os outros dois genes que sobram, já são de proteína não estrutural. NS1 e NS2. Isso. Isso, exatamente. Eu vou mostrar, tem um esqueminha ali, como se a gente consegue observar melhor. Então, essa forma também, gente, de ligação entre as proteínas estruturais do capsídeo, vai determinar essa resistência que o vírus tem no ambiente. Então, é um vírus tão resistente, gente, que é o pH que ele suporta. De altos, né? De baixos e até altos. Então, você tem de extremos, tanto o pH altamente ácido, como também um pH altamente básico. Então, é o vírus que justamente, geralmente, o processo de entrada do vírus se dá pela ingestão, pelo contato direto, pela inulação. Então, é altamente resistente a pH de suco gástrico, de enzimas, é o pH ácido mesmo, dependendo da célula, então consegue sobreviver. Com relação a isso. Então, facilmente chegam ao trato intestinal e ali acabam colonizando as células do intestino e causando o problema da diarreca, especialmente o parvovírus canino. Conseguem sobreviver a temperatura de 56 graus, por até 60 minutos. Isso daqui é muito importante para a resistência. Então, uma radiação solar, né? Rebelecida ali, então que chega, passa até dependendo dessa temperatura, pode conseguir resistir por 60 minutos. Oi? Dúvida? Não. Ah, não, você está de metade. Não está. Está certo. Então, a resistência é muito grande. É um dos vírus considerados modelos, assim. Sempre é ele utilizado como o grande exemplo de resistência de um vírus no meio ambiente. É o parvovírus. Se eu tiver um caso de parvovírus na minha casa, aí o animal ficava no quintal, por exemplo. Tá. Aí se eu quiser outro animal, aí se eu quiser fazer uma limpeza, aí seria o quê? Não, você pode utilizar hipoclorito de sódio mesmo, de litro, né? A água sanitária que você compra mesmo, diluído até, tem a proporção aí de 1, 2%, um balde com água, só um pouco, deixar ali jogar, deixar exposto pelo menos uns 5 minutos agindo ali, inativo vírus. Então, hipoclorito, você tem outros ácidos, ácido clorídico, então nem se fala, mas o próprio hipoclorito de sódio já é suficiente. Tá. O grande problema quando você usa, por exemplo, mesmo um chão impermeabilizado, é que são vírus muito pequenos, eliminados em grande quantidade. Então, muitas das vezes, uma lavagem mais superficial e não tão forte, normalmente você vai sobrar, né? Ainda esse tipo de... Vai sobrar os vírus. Porque eles são, em grande quantidade, são muito pequenos. Então, esses poros no ambiente, acaba sendo, trazendo, digamos assim, uma possibilidade muito grande de ainda restar no ambiente vírus. Então, por isso que essa lavagem tem que ser até periódica, não uma única vez e acaba, né? Beirando. Oi? Como é que faz a higienização com o cálcio? Não consegue inativar o vírus também, tá? Apesar da sua resistência não pegar mais alcalino, né? Então, em torno de 9, por exemplo, mas tem que ter um tempo de posição maior também. Só para o som, e se não tiver nenhum ano e peito, aí, esses vírus já se for tempo? Ah, pelo menos uns 6 meses. 6 meses viável. Se o ambiente ainda for, não tiver radiação solar direta, né? Uma ventilação, for algo bem úmido, maior o tempo ainda de sobrevivência. O ideal seria o quê? Um ambiente que receba luz solar e que seja feita a higienização. Por pelo menos aí, até não colocar no início, pelo menos aí vai uma semana fazendo a limpeza, radiação solar, mantém o vazio sanitário, depois uma limpeza bem feita, aí você tem condições, ficar mais seguro de colocar um novo animal ali. Tá? Complicado. É altamente resistente. Tá bem? Bom, aqui é só mostrando para vocês a característica do genoma, tá? Então, a gente está falando de um vírus DNA, só que fita simples. Tá? O vírus, ele é o contrário do que a gente veio falando de pavo, né? De adenovírus, hepes e papiloma, já corresponde à segunda classe de estratégia de replicação viral. Tá? Então, está relacionado justamente à replicação do genoma de fita simples. Tá? Com isso. Se a gente for pegar o mapa do genoma, né? A gente vai ver que existem duas grandes regiões aí que codificam, né? Os... As três regiões de leituras, chamadas OFFs aí. Tá? Então, a gente vai ver que justamente são quatro genes. Um relacionado a duas... Dois relacionados a duas proteínas não estruturais, NS1 e NS2. E outros dois genes que são VP1 e VP2. Tá? Então, são quatro genes só. E olha o tamanho, né? Que a gente for pegar do genoma. São cinco mil bases. Nem pares de base. A fita simples que a gente está falando, né? São cinco mil bases. Então, é muito pequeno. Tá certo? Então, são feitas as leituras aqui, NS1 e NS2 pela clivagem. Depois você determina a formação da proteína. VP1 e VP2. Está faltando só a outra do capsídeo, que é a VP3, que é feita justamente da clivagem, a formação do RNA mensageiro, que depois vai lá, forma uma síntese proteica e cliva essa proteína aí. Tá? Formando cinco proteínas só, então, esse vírus. Tá bom? São três OFFs, três OFFs, que na verdade aqui, tá vendo? Aqui você tem uma pra cada. Aqui, quando você faz a proteína, o campo de ligação é o mesmo, só que ele vai começar de locais diferentes. Então, daqui vai ter uma proteína, daqui vai ter outra. Tá? Enquanto que aqui, ó, vai ter uma única só. Tá? Então, são três regiões de início da ligação para fazer a síntese. Somente. Tá? Essas são praticamente quatro genes aí que a gente compõe. NS1, NS2, VP1 e VP2. Tá? Mas a partir de quatro genes, você tem a formação de cinco proteínas. Entenderam, gente? Tudo bem? O que que é uma ORF? Vamos lá, vamos rever. Cromatina não, esquece. A gente tá falando de vírus. Do genoma do vírus. Você tem o quê? É o local onde vai correr a ligação de enzima da RNA polimerase para fazer a síntese, a transcrição de RNA mensageiro. Certo? Então, a gente vê aqui três regiões de ligação para correr o início e a formação. Como que é representado uma ORF nesse esquema? Justamente essas setas aqui. Da NS1 e NS2, a gente tá observando aqui, são locais de ligações onde você tem uma única ligação, começa a síntese proteica, vai ter até um ponto. Tá vendo? depois desse ponto, você já entra em outra ORF que justamente vai terminar a leitura. Então, são duas ORFs aí. Aqui, a gente já vai ter o quê? Na mesma região, que na verdade é uma ORF, o que vai variar de cada uma? Somente o ponto de inserção dessa enzima. Então, você tem mais duas regiões aí de ORFs. Então, alguns livros, até inclusive aqui, a gente repete, na verdade são três ORFs, mas na verdade são quatro. Para quê? Uma para cada gene. Tá certo? Hã? A VP3, ela é feita pela clivagem de uma outra proteína. Tá? Pela formação com interação de RNA mensageiro com outro tipo de proteína que faz a clivagem aí da VP2. Tá? Então, a mesma coisa a gente falou, lembra que a gente falou do papiloma vírus? Né? Que foi produzida uma poliproteína que depois ela é clivada em outras menores. É o que faz dentro da VP2 para transformar na VP3. Tá certo? Tá bom? Então, o que a gente vê, o que é importante a gente saber aqui? Que é um genoma muito pequeno, de 5 mil bases, fazendo com que esse DNA fita simples, então tem uma replicação até aqui rápida, porque ele é pequeno, utiliza o mesmo maquinário celular, as mesmas enzimas. Então, se você, esse vírus já foi inserido dentro de uma célula de alto poder mitótico, de multiplicação altíssima, como que vai ser a produção de vírus? alta ou baixa? Muito alta, tá? Em uma intensidade muito grande, ao ponto de a gente ter, por exemplo, a partir de 60 minutos, a formação já de partículas virais. Iniciou o processo da replicação, entrou esse vírus, liberou o genoma lá dentro do núcleo, que a gente vai ver que a replicação é no núcleo, a partir de 60 minutos, uma hora depois, você já tem a formação de partículas virais. É muito rápido isso, muitas vezes, não acaba nem sendo tempo de multiplicação celular, muitas vezes. Oi? Sim, geralmente é curso agudo também da doença, o tipo de lesão vai aumentando cada vez mais. Oi, quem? Não estou? Oi, Fernando. NS1 é proteína não estrutural, NS é non-structured protein, então no caso, NS1 e NS2 são proteínas que vão agir para modificar o metabolismo celular, então vão ter proteínas de função enzimática, então para ampliar, para melhorar a replicação genômica, para potencializar a replicação genômica. VP1 já na verdade é a tradução de proteína viral, então é a estrutura do vírus. Oi? A NS2 é privada da NS1? Não, o que está mostrando aqui só que a NS2 vai ocorrer em locais diferentes, mas depois a síntese é em uma única só proteína. A grande diferença é que você tem dois intervalos aqui que ela pode ser codificada. Realmente isso aí. Tá bom? Então, gente, a replicação ela ocorre no núcleo, a gente está falando de vírus DNA, tá? Se é um vírus DNA grande, eu já falei, a gente já falou no começo da aula que o vírus geralmente ele tem uma percussão, tem uma uma exência geralmente de células de alto poder mitótico, um genoma restritamente simples, produção de pouca proteína no estrutural. Então, para a sua replicação, onde que ele tem que estar? Em local que apresenta essas proteínas para facilitar a replicação dele, certo? Qual que é o melhor local de um vírus DNA encontrar proteínas não estruturais para facilitar a sua replicação? Núcleo, né? Então, o vírus, justamente, ele vai entrar, a gente está falando de vírus não envelopado, né? O local de absorção, que a gente já falou das células, são células de alto poder mitótico. Então, por exemplo, medula óssea, que a gente já falou, são células aí que são permissivas ao vírus. Células embrionárias, indiferenciadas, que ainda estão em amplo processo mitótico, que estão diferenciando, então, uma quantidade de receptores muito grande, capaz de influenciar, de alguns vírus terem essas células, como também, como células-alvo, tá? E também, por último, a gente falou de células precursoras de endotélio. Um grande exemplo é as células da cripta do intestino, né? Então, células lá da camada de cripta, né? Das velocidades intestinais, que são as células que têm alto poder mitótico, que justamente, por parte da multiplicação dessas células, que vão formar as velocidades intestinais, toda a área de absorção intestinal. Lembra disso? Tá? Então, a gente vê que, a partir do momento que a gente tem lá as proteínas VP1, VP2 e VP3, né? Eu falei que é naquela região de depressão, é justamente o local com que a célula vai ter a ligação com os receptores celulares. Então, você tem uma variedade muito grande também de receptores que os diferentes parvovírus podem se ligar, tá? Esse parvovírus, geralmente, eles têm, né? A gente falou células de amplo, né? Em mitose, de alto poder mitótico. E aqui estão alguns receptores que os parvovírus, eles podem se ligar, tá? O principal é esse receptor TFR, tá? Que o parvovírus canino utiliza aí justamente, que está presente nos enteróceos, lá nas células da cripta, que é justamente o receptor celular que o vírus se liga. Você tem outras proteínas aí, derivadas de ácido ciálico e estão nas membranas, né? Nas membranas também das células da cripta, como também carboidratos, como também, né? Células aí da medula óssea, que são com base no ácido ciálico, que são as cialoglicoproteínas, tá? Integrina, por exemplo, já são outro tipo de proteína, grupo de proteínas, Receptores aí, que também são relacionados ao parvovírus bovino, tá? Mas o principal, o principal receptor que está relacionado não só ao parvovírus canino, mas o vírus da panleucopenia felina, o parvovírus suíno, também são esse receptor da classe aí dos TFRs, tá? Então, isso aqui é muito importante. Tá bom? Do vírus ou da célula do corpo? Da célula do corpo, tá? Proteína que o vírus tem que vai se ligar aí é VP1, VP2 e VP3, especialmente aquela região de depressão, tá? Formada no capsídeo ali, tá certo? Tá bom? Só mostrar só alguns exemplos de receptores. Então, você vê uma variedade. Então, são muitas células aí que podem ser infectadas, tá? Aí, a gente está falando de vírus não envelopado. Qual que é a forma de penetração depois da dissorção aí que ocorre? É endocitose. É a única forma, né? Feito por essa endocitose, o que que vai acontecer? Você tem o englobamento dessa partícula, do vírus ali para dentro da célula, dentro do endossomo. E a partir do momento, a própria estrutura do vírus, a própria perda, você vai tendo uma acidez, uma acidificação dentro do pH, uma diminuição do pH acidificando aquele endossoma, propiciando o próximo passo. Qual que é? O desnudamento, a perda do esse capsídeo. Então, esse ponto vai fazendo com que, progressivamente, desde a penetração do vírus, pelo endossoma, até esse endossoma levar o vírus, o genoma, para dentro do núcleo, vai ocorrendo uma acidificação progressiva, ao ponto de, quando chegar próximo do núcleo, o genoma já está livre, ao ponto de ele ser incorporado lá para dentro do núcleo e aí começar o processo de replicação. Está certo? Então, o desnudamento, ele ocorre justamente por essa acidez, acidificação do pé, do endossoma ali. Está ok? Dúvida, gente, com relação à dissorção, penetração? Oi? A perda do quê? A perda do capsídeo. Ah, é o pH baixo, que vai ficando cada vez mais baixo quanto o vírus está ali dentro do endossoma. Tá? Com isso. Tudo bem, gente? Tá? Depois do desnudamento, você tem o genoma livre ali, o que vai acontecer? Quais são os próximos passos aí para replicação genômica? Hã? Hã? Tá, ele está no núcleo. E aí? Genoma livre no núcleo. O que aconteceu? Perdeu um espaço aí, deu com medo. Hein? Isso. Então, qual que é o próximo? Quais são os objetivos a partir do genoma livre? Vamos, como que era? Só para a gente lembrar. Multiplicar ele mesmo, né? A replicação genoma e síntese de proteína, ou expressão gênica, que ocorrem ao mesmo tempo. Tá? A estratégia de replicação dos parvovírus difere do que a gente viu até agora, de adeno, de herpes, vírus, de papiloma, justamente em decorrência da forma do genoma, que é um vírus DNA fita simples. Então, ela entra na classe 2, tá? Da replicação dos vírus DNA fita simples. Então, a partir do momento que esse genoma, né, o SS-DNA, tá lá no núcleo, livre, sem capsídeo, já vai sofrer interferência das enzimas da célula para facilitar a suduplicação do seu genoma, multiplicação, replicação do seu genoma, perdão, e também começar a síntese proteica. Tá certo? Tudo bem? Então, onde que tá esse genoma SS-DNA? No núcleo da célula. Tá ok? Feito isso, o que que é feito? A partir de uma fita simples de DNA. Isso. É feito pela DNA polimerase uma fita complementar. Então, o primeiro passo a fazer a partir de uma fita simples de DNA é tornar ela fita dupla. Por que que tem que tornar a fita dupla? Exatamente. Porque a partir de uma fita simples de DNA não é feita a síntese proteica. A enzima RNA polimerase ela só tem afinidade de ligação quando o material genético for fita dupla. Tá certo? Quando o DNA tiver na sua forma dupla. Então, uma fita simples de DNA a partir dela não é convertida, não é transcrito nenhum RNA mensageiro. Tá certo? Exatamente. É uma nova estratégia. Então, você tá vendo que é um novo caminho pra se ter o finalidade que é a mesma qualquer espécie viral. Também a gente chama de estratégia de replicação. São caminhos diferentes decorrentes de cada tipo de vírus. Tá certo? Transformou. DNA polimerase foi ali juntamente na fita e formou uma fita inversa. Então, digamos positivo ou negativo. Fez ali. Então, transformou uma fita dupla de DNA. Tá certo? A partir daí o que é feito então? O que vocês acham que é feito? A síntese proteica produzindo RNA mensageiro que vai produzir proteínas tanto as estruturais VP1, VP2 que depois é clivada também em VP3 como também as não estruturais. Certo? Não estrutural qual é o exemplo? Que a gente tem NS1 e NS2 que juntamente com as enzimas da célula que estão presentes ali no núcleo vai potencializar a replicação do genoma também. Tá certo? O que que falta fazer? Produziu já proteína estrutural e não estrutural. O que que tá faltando pra formar novos vírus aí? Produzir cópias do seu genoma. Tem cópia do genoma produzido ali? Qual que é o genoma? Qual que é a forma que o genoma tem que ser incorporado pra dentro dos novos vírus? Não tem que ser isso daqui? Tá pronto o genoma? Não. Então, o que que tem que acontecer? Tem que formar cópias e mais cópias desse genoma e o que que tem que fazer com essas fitas? Tem que? Abrir. Tem que desnaturar. Ela tem que separar a fita simples. Concorda? Elas não estão grudadas? Não estão em fita dupla aqui? Mas, tem que ser o processo. Porque tem um processo lá da fita simples pra se duplicar, né? Aí, quando ela... Que é exatamente isso daqui. Ela tem a capacidade de se duplicar. E quando é negativo, ela já pode ser lida diretamente. É RNA. É RNA isso. É RNA. Quando positivo, ela pode ser lida já. Isso é vírus RNA, que é a nossa próxima aula e a gente já entra nisso. Tá? DNA é fácil, é fácil disso. É. Tem outras famílias, o pox vírus, mais de importância veterinária, são poucos que a gente obviamente ocupa na forma de seminário. Tá? Que fica mais fácil também, mais dinâmico também pra gente ficar... porque o ciclo de implicação é o mesmo. O que vai mudar muito são os vírus. Tá? A gente fala pra vocês. Tudo bem, gente? Então, proteína estrutural formada, ou seja, já tem proteína pro capsídeo. Tá faltando só o quê? Cópia do material genético. Tudo bem? Correto? Tá? Então, o que que tá faltando agora? Essas proteínas não estruturais juntamente com as proteínas celulares fazer a duplicação desse genoma aqui. Tá? Feito isso, essas proteínas estruturais vão potencializar essa passagem aqui, ó. Transformação do SSDNA em DSDNA, em fita dupla. Pra quê? Você não tá produzindo várias cópias aqui? Por exemplo, uma fita dupla de DNA. Não são dois genomas SSDNA? São ou não são? São. Aqui tem, digamos assim, interfere muito se o vírus incorporar fita negativa ou fita positiva. Por que não? Porque não vamos fazer uma panela fita complicada quando fazer a defecação. Dá na mesma, vocês concordam? Certo? Você pegar aqui, por exemplo, que a fita negativa, quando transformou, o que que a polimerase fez? Produziu a positiva. Só que só pode fazer síntese proteica a partir de uma fita dupla, não é isso? Então, independe se novos vírus vão ter ou polaridade negativa ou polaridade positiva do DNA. Então, isso, por isso que quando a gente fala de replicação de vírus DNA, a gente nem cita polaridade, porque independe. Fita simples DNA, tanto faz se a polaridade positiva ou negativa. Então, qual que é o próximo passo aqui, dessas fitas DSDNA? É fazer o quê? É separar em fita SSDNA polaridade negativa e polaridade positiva. Aí quem separa as proteínas não estruturais que são as dimensões enzimas. Isso, mas a própria DNA, pela ativação da célula, você tem propriedade de você fazer separação, desnaturação de DNA. Mas as enzimas do próprio vírus fornecido, S1 e S2, conseguem, já aumenta essa possibilidade. Inclusive da célula. É um fator fisiológico da célula, a desnaturação de material genético, a separação dessas fitas. Então, aí é feita a separação por clivagem, você tem quebra das pontes de hidrogênio entre as bases, ali você tem a separação. Essa é a SDNA, você tem. O que importa aqui? Independe se é positivo ou negativo, é fita simples que tem que ser incorporada. tudo bem? Essa fita simples vai ser formada. Vai ser formada e vai formar outras pontes. Vai formar um novo z. Depois fica. Só que o que você tem intensificação aqui? A partir dessa fita, o que intensifica? Não é depois essa fita aqui ser unida e tudo mais, mas ela pode, porque não é igual isso daqui, isso daqui, isso daqui, não é igual a esse genoma, igualzinho do vírus que entrou? Então a propriedade molecular é a mesma. Então ela pode, esse daqui, ser o que? Um mod para DNA polimerase, agregar aqui, formar a fita complementar, formar de novo, uma fita dupla, potencializar de novo a formação de síntese proteica e por aí em diante. Uma coisa leva à outra. Estão vendo que não segue uma ordem? Que o próprio resultado da replicação desse genoma vai resultar no início de novo da síntese proteica, por exemplo? Então é tudo uma coisa ao mesmo tempo. O que a gente está fazendo aqui, de acordo com esse fluxograma aqui, nada mais é de forma didática, mas na célula está o verdadeiro samba do crioulo doido ali dentro. Está bagunça danada, é fita simples para tudo que é lado, se juntando, formando fita dupla, DNA polimerase juntando, fazendo a fita complementar, o corrente síntese proteica, se formando RNA mensageiro, então é uma série de fatores. Eu acho que está até totalmente, diretamente relacionado com a questão da proteína, com as proteínas, né? Isso, também. E o que a gente tem com as proteínas no seu ciclo e o seu termino é óbvio e ela se reforça de novo. Exatamente. E aqui tem um outro dado desse, que a grande parte, tá? Isso, por exemplo, você lembra que eu falei para vocês, a partir da entrada, deu uma hora, você já tem a produção de novas famílias virais, novas proteínas, novos vírus, nova progene. Foi demonstrado em alguns artigos que até 30 minutos depois da penetração do vírus, você já começa a ter formação de capsídeo. Mesmo nem tendo genoma dentro. Por quê? Porque essas proteínas são produzidas juntamente com as proteínas não estruturais. Então, você já tem proteína formando que essas proteínas não vão obedecer delas se organizarem em volta do genoma SS e DNA. Elas vão se organizando tudo ao acaso. Então, ocorre que os parvovírus, muitos da progene viral, é vírus sem material genético, por exemplo. Então, não tem uma ordem. Então, para você ver o quanto é bagunçado, o quanto não ocorre em uma ordem certa dentro da célula. Então, você tem produção de vírus, que a gente chama de vírion, que é a partícula viral infectante, tudo certinho, proteínas e genoma. Como também, você tem partícula anômala, você tem vírus formado sem genoma dentro. Tudo bem, o vírus vai conseguir se ligar em uma outra célula? Vai. Vai conseguir penetrar? Vai. E aí, liberou o capsídeo, o que tem dentro? Nada. Vai causar infecção, destruição da célula? Não. Está certo? Então, é todo praticamente um processo que não obedece ordem, não tem regra. Então, é tudo ao acaso, por afinidade molecular. Então, a mesma coisa que eu volto a falar, essas duas moléculas de DNA fita simples, elas vão seguir, podem seguir o mesmo caminho dessa daqui, onde a DNA polimerase pode agir de novo, transformando ela em fita dupla, fazendo a transcrição RNA mensageiro, produzindo proteína, como também essa fita aqui, fita simples de DNA, já pode ser em volta para a proteína do capsídeo, formando um novo vírus já. Por isso que, pode ser tanto também, né? Exatamente. Porque tudo vai por afinidade. Então, ao mesmo tempo que ele ainda está duplicando, chega ao ponto que ainda ele já está armazenando o vírus já para ser eliminado. Tá certo? Tá? Então, o que está faltando agora aqui? Não tem proteína estrutural? VP1, VP2 e VP3? Tem cópia do genoma? Qual que é o próximo passo, então, da replicação? A montagem, a morfogênese, que pode ser, tanto pela incorporação, tanto, independente da fita, né? Polaridade positiva ou negativa, vai ser incorporada ali, formando um novo vírion. O que que importa aí? é você ter material genético dentro do capsídeo. Isso já faz, já torna ela infectante, tá? Com relação a isso. Qual que é o próximo passo depois da montagem? Ah, primeiro. Já providou o ciclo? Hã? Depois de montar? Não. Depois de montar, o que que está faltando? Somente o quê? Liberação. Tá? Como que é a forma de liberação dos pavovírus? É por lise celular. Não é por exocitose, tá? Muito menos, porque também a gente está falando de vírus envelopado, tá? É por lise celular. Acontece que esse número de proteínas produzidos durante o ciclo replicativo, ela é tão grande, tá? E a produção de novas partículas de vírus é tão grande que vão tomando formas no citoplasma e vão formando no citoplasma verdadeiros armazéns de vírus. locais de armazenamento de vírus em grandes vacúolos, que a gente inclusive falou na última aula do adenovírus, que são chamados corpúsculos de inclusão, tá? Muitos dos casos relacionados, a gente vai falar que não, né, o parvovírus tem essa capacidade de diagnóstico, é a observação de corpúsculos de inclusão em epitélio, tá? Em tecido, então, por exemplo, um animal vem a óbito, é feita a estopatologia, por exemplo, daquele segmento, né, um cão, foi a óbito por parvovirose, né, então faz lá a necrópsia, a gente faz e coleta, faz a estopatologia daquele tecido e observa naquelas células epiteliais uma grande quantidade de vacúolos, cheio de proteína, corado lá, de forma mais acidófila, que justamente são corpúsculos de inclusão, são propriedades de armazenamento de proteína de vírus, como também partícula de vírus, tá? Isso, exatamente, tá? Não ocorre brotamento, liberação, nada disso, ele já tá pronto. Tá. Ele vai se aglomerando, tanto proteína vai estar no citoplasma, como também o vírus pronto, ele já vai estar presente, não dentro de vacúolo, mas em torno do citoplasma da célula, independente de estar em vacúolo ou não. Isso, exatamente. Então, o que vai formando? Novos vírus, aumentando ainda mais, o metabolismo todo alterado que não consegue manter a permeabilidade de membrana, chega a um ponto que há uma grande tomada de espaço dos vírus no espaço citoplasmático e ocorre o quê? A ruptura da membrana plasmática. Aí libera os vacúolos... Libera tudo que tiver ali dentro do conteúdo do celular da célula, qualquer, tudo, tudo. Aí, por exemplo, quando um vacúolo desse, vai comer o leito da célula, como é que... Ahn? Vai dizer que ele está com o vírus. Não, não, o vacúolo, o vacúolo você tem é proteína viral. Geralmente que são incorporados devido à característica descompatibilidade da célula, apresentação do célula e tudo mais. O vírus, a partícula viral, ela está livre no citoplasma. Não está dentro do vacúolo como se fosse uma bolsa que protege ainda do espaço extracelular. As partículas virais são liberadas juntamente com o conteúdo citoplasmático. Então, juntamente com várias proteínas organelas que são liberadas para a parte extracelular, pela lise da membrana plasmática, lise celular, partículas virais são liberadas também. Eles não estão dentro de vacúolos. Não. Tá? Eles não ficam dentro, eles não têm os que vão formar os corpus de inclusão. Corpus de inclusão é proteína única, proteína viral. É VP1, VP2, VP3, tudo é armazenado. Você não tem a partícula íntegra do vírus formado. Isso. Não. Não, não. Porque se fosse armazenado nessa... Vamos lá, pera lá. Se fosse formado endossoma, qual que seria a forma de liberação? Por exocitose. Então, você não tem armazenamento, mesma coisa. Exocitose, geralmente, é visto em vírus que são envelopados, geralmente, a maioria das situações. Vírus que são não envelopados, a diferença é papiloma. Papiloma é um outro fator, que é totalmente separado. dos parvovírus, a característica única, não só deles, mas de outros vírus não envelopados, é que armazenamento dele ocorre no citoplasma. Então, o genoma DNA, ele é elevado, principalmente pela afinidade que você tem na cadeia de DNA, você tem atividades que vão fazer com que sejam transportados para o citoplasma, e lá, nessas citoplasmas, você já tem o que que são armazenados? Essas proteínas, VP1, VP2 e VP3. Ah, só as proteínas. Só as proteínas. que não foram, não foram, não foram. Isso, exatamente. Então, essas proteínas que vão se aglomerar em determinados locais que vão ser chamados, que são visualizados sob corpúsculos de inclusão. Tá? O vírus, novamente, depois ele é formado quando esse genoma sai para o citoplasma e ali são envoltos pelas proteínas, VP1, VP2 e VP3. Formando o capsídeo, só um minutinho, formando o capsídeo e eles vão sendo armazenados no interior da célula, no citoplasma. Não dentro de vacúlios, não fazem parte do corpúsculo de inclusão. Ali é proteína viral, simples, unicamente, sem ter formado novos vírus. Tá certo? Então, eles vão sendo armazenados no citoplasma, armazenados na indiga, e são produzidos no citoplasma e vão ficando ali até a célula chegar ao ponto que não aguentar e liberar todo aquele conteúdo para fora. Quer dizer que tem um vírus, um vírus, um vírus, aí tem as proteínas. Isso, são as proteínas. Os vírus e as proteínas deixam o pato para a proteína viral. Isso, exatamente. Mas esse proteína viral não seria o que vinha da estrutura e o que vinha para chegar para a célula? Não, não, são proteínas, a VP1 e VP2 elas vão sendo produzidas aonde que a síntese proteica? É citoplasma. Não, mas eu falei do ecossomo, que eu estava falando do ecossomo. Então, essas proteínas, o que elas vão ser, qual que é o papel dessas proteínas para uma célula? Para ela, não vai ter função nenhuma, proteína estrutural. Então, o que que ela, geralmente, ela faz com essas células, essas proteínas? Essas proteínas vão sendo armazenadas. como também, algumas proteínas vão sendo apresentadas na membrana plasmática para indução de resposta imune celular, para uma série de outros fatores, por complexo lá de imunos, de descompatibilidade principal das células. Então, isso envolve toda a característica melocular, o mecanismo de transporte na célula que direciona ou armazenamento ou exposição ou até mesmo liberação daquelas proteínas. só que as proteínas não estruturais do vírus favorecem para que essas proteínas que vão formar novos capsídeos, incorporando, formando novos vírus, sejam mantidas no citoplasma. Então, esse grande corpúsculo de armazenamento dessas proteínas são chamados corpúsculos de inclusão. O genoma, quando ele sai do núcleo que vai até o citoplasma, o que que ele vai encontrar ali? Uma grande quantidade de proteína dessa armazenada que depois é transportada por afinidade e vão formar o capsídeo em volta desse genoma. Só que esse vírus formado ali, ele vai estar no citoplasma, ele não está dentro de um vacúolo ou de uma inclusão. Então, quando é liberado ocorre a ruptura dessa célula devido ao aumento de volume de vários desses vírus sendo armazenados no citoplasma, mas não dentro de inclusões, você tem o que? A liberação da luz celular e a ruptura da membrana. Juntamente por isso. Tá ok? Tá bom? Então, é formado esses grandes corpúsculos de inclusão pela secreção que eu falei para você de armazenamento das proteínas e a liberação é por lise celular. É aí que determina o grande problema as lesões de tecidos, as lesões que a gente vê de diferentes tratos é justamente porque ocorre a lise celular. Uma vez ocorrida a lise celular, o que vai acontecer com essa replicação viral naquela célula? Se esgota. Praticamente, destruiu essa, entre aspas, fábrica de vírus, você tem a completa cessa a partir desse vírus. Só que qual que é o grande problema disso daqui? Um vírus que entrou ali vai produzir milhões e milhões de cópias ali de um humano com a célula. Então, ao ponto de você ter em um dia formado um vírus que penetrou, você tem a formação aí de 5, 10 mil novas partículas de vírus. no intervalo culto. Então, cada célula, imagina a quantidade de células que você tem no epitélio. Ainda mais em células da cripta. Essas células que são precursoras, que tem alto poder mitótico de origem na outra célula, elas vão morrer. Vai ter a formação de novas células? Não. Então, como é que vai estar a formação daquele epitélio? Vai estar totalmente, totalmente comprometida a formação de um novo epitélio. Então, não é à toa que a gente tem, por exemplo, nas velocidades intestinais, a gente tem duas regiões, que a gente tem aqui. Você tem uma região mais apical, mais assim, mais a projeção para fora do epitélio, que são as microvilosidades, não são? E você tem regiões mais internas, que é justamente a região de cripta. Para formar essas células aqui da velocidade intestinal, de onde vieram? Qual que é a origem dessas células? Justamente dessa região de cripta. Então, se essas células aqui começam a morrer em decorrência da infecção pelo parvovírus, vai haver formação de velocidade? Porque essas velocidades duram para sempre? Não, ela vai ocorrendo descamação, você vai tendo perda, quanto mais apical, mais velha a célula, mais a função vai ter de absorção e vai perder. Então, chega ao ponto que vai acontecer aqui, ela vai ocorrer o que a gente chama de achatamento das velocidades intestinais. o que isso traz de problema para o animal? Essa absorção de nutrientes vai ficando cada vez menor, vai acumulando uma grande quantidade de líquido na luz intestinal. sim, né? Então, isso junta o que? Uma diarreia que ainda, por diferença osmótica da luz intestinal do espaço intersticial, faz com que ocorra mais perda de água ainda e essas células vão sendo destruídas, as células da cripta aqui, que juntamente aqui, tem uma série de vasos sanguíneos. Então, aqui ocorre ruptura, destrói e mais, por exemplo, sangue, conteúdo intravascular é liberado para a luz intestinal. aumentando ainda mais o volume intestinal e o quadro da diarreia. Varia conforme o status imunológico do animal, mas geralmente é curso agudo, em torno de 4 até 7 dias, uma vez infectado. Porque é o tempo do dano tessidual ser grande, né? E começar a causar o problema diarreico, inclusive, a necrose tessidual pode acontecer. Como é isso? Geralmente, em torno aí você tem de quadros evoluindo até de 36 até 48 horas, dependendo, você pode ter caso já a óbito. Quanto mais tempo deixar a existência, quanto mais novo for o animal também, maior é a facilidade de infecção pelo vírus também. Porque você tem o epitélio aqui de alta implicação, então, o que está acontecendo? De cada célula que é destruída aqui, por exemplo, são milhões de partículas virais liberadas que vão infectar outra célula, destruir outras milhões de partículas liberadas que vão infectando célula por célula. Ao ponto que daí você já tem o que? Uma necrose, todo esse lago tessidual, ele é comprometido, você vai ter necrose, inclusive, podendo ter ruptura de alça intestinal também. Então é muito difícil, só complementando, então é muito difícil o animal se recuperar sozinho. O que vai dar fim na infecção viral? O seu próprio sistema imune. Então tem, como que é o tipo de tratamento que é feito para pavovirose e outras doenças virais? É um tratamento conservativo. Então o animal não está perdendo água aqui? Você tem que dar uma fluidoterapia, reposição hídrica, eletrolídica, não é só água, está indo um monte de eletrólito junto, datamento conservativo. Outro, o que a gente tem que coloniza aqui esse tratamento intestinal? Flora bacteriana, ruptura de vaso, propicia o quê? A entrada de bactéria no sistema circulatório, podendo ter choque. Então o animal ter infecção secundária, bacteriana, uma septicemia, então acaba prejudicando mais ainda. Então você pode administrar um antibiótico para impedir isso. é mais predisposição devido a por ser menos imuno eficiente, imuno competente, melhor dizendo. Então geralmente é associado a animal que não foi vacinado, é muito novo. Esse é o grande problema. Eu queria saber se por esse tipo de vírus ele tem uma variedade de proteínas pequenas. Sim. Ele teria, ele seria mais fácil de se encontrar ou de destruir pelo sistema de uma hora? Sim, sim. É sim. Tanto é que o tipo de vacina que a gente for observar, que a gente tem, o parvovírus canino, o CPV, ele não tem variação. Ele é o parvovírus canino que a gente chama tipo 2. Porque você tem o parvovírus canino tipo 1 que é uma outra, é um boca vírus só que não tem nada a ver com o problema entérico. Então você tem ainda variantes, você tem tipo, você tem o parvovírus tipo, você tem o CPV tipo 2A e 2B. Você tem até um terceiro ainda entrando em ordem, vai falar isso, bastante infecciosas. Só que a gente tem resposta cruzada. Então a sepa vacinal que hoje é utilizada é a mesma utilizada há anos atrás. Que foi utilizada há anos atrás. Então tem uma resposta muito, muito rápida. Então se a gente for observar, por exemplo, seria necessário uma dose, um reforço anual para parvovírus? Muitos veterinários nem recomendam. O problema é que é polivalente. Você não encontra vacina hoje para cão só de parvovírus canino. Ela é a V8, a V10, tem até a V12 agora. A diferença de um para o outro é que aumenta um sorovar de leptospira só. A única diferença, o resto é a mesma. Então vai ser animais presentes e animais mais habilitados. O foco, população de risco é animais novos e não vacinados. Então você pode ver em qualquer clínica, qualquer hospital veterinário, se fizer em estágio, vai concentrar os casos de parvovirose canino em animais jovens, recém-nascidos ou mesmo animais que não foram vacinados. Animal adulto vacinado dificilmente tem. É uma doença bem controlada já. Não tem tanto problema. Tá jóia, gente? Alguém tem alguma dúvida com relação ao ciclo replicativo do vírus? Não importa não. Só depois que a gente finaliza é... Sim, estou aberto a qualquer dúvida. Gente, então só finalizando como é de costume nas aulas, de virologia, a gente fala aí da questão de quais são os vírus de interesse veterinário. Claro. Pois não. Não, é importante saber qual que é a aplicação. Só, mas não o que causa... Sim, ela fala de tudo da doença. Não, deixa para o seu período na disciplina de enfermidades. Introdução, as características gerais do vírus, replicação e as principais espécies de vírus. Então, o parvovírus canino, o parvovírus suíno, a gente vai falar, o vírus da panleucopenia felina. Isso. Isso, os vírus sim, as espécies de vírus é importante. Mas doença? Doença não, não nos preocupa não. Deixa para o seu período um pouquinho mais para frente. Do parvovírus, geralmente, é contato com as fezes. Então, o animal, ele vai liberar, o parvovirose canino, libera grande quantidade de vírus pelas fezes. Não só pelas fezes, tem liberação de vírus também pelo vômito. Então, aumenta o problema aí, mas a principal é fezes, porque é justamente, o vírus, ele tem capacidade de se multiplicar no endotélio, no epitélio intestinal. Então, é ali que, digamos, é ali a fonte de vírus. Então, é só pelas fezes. Então, ali contamina o ambiente mesmo, contaminando água, alimento. Então, ele ingere ou inala mesmo. Então, essas partículas, por serem muito pequenas, quando cega o ambiente, elas são suspendidas. Então, o animal respira, inala, o próprio hábito animal de laxerar as fezes de um outro, e tudo mais, isso ele já está inalando o vírus. Que aí, cai na mucosa, ele ingere, cai no trato digestivo, passa pelo trato gástrico, ele tem uma resistência ao pH ácido, estão caindo, chegando no intestino dele, ali ele vai colonizar. Difícil, não, difícil, é mais difícil, porque justamente é o contato com a fonte de infecção. Então, é muito comum a gente ver casos aí de controle quando foge, que você não tem, por exemplo, um atestado sanitário dos outros animais, você não tem o controle, você não sabe se um outro cão foi vacinado, não foi, daí é um problema. Tá? Gente, então ainda, vamos lá? Eloy? Família, dúvida? Então, vamos lá. Ainda na subfamília parvovirine, que a gente vai falar que é o principal, a espécie em felinos mais importante, gente, vamos lá, está acabando, a família parvoviride é o vírus da panleucopenia felina, o FPLV, feline, panleucopenia, vírus. Ele justamente determina uma infecção, sistêmica, pode estar relacionado também com formação, uma formação de órgãos, um dos exemplos de formação de órgãos é a hipoplasia cerebelar, olha o tamanho do cerebelo aqui, isso em felinos, que é muito comum, hipoplasia, uma hipoplasia cerebelar, tudo, tudo, animal ele nasce com deficiência, problema neurológico, por aí em diante, isso, filhote, aí nasce com ele, é, tá, mas incompatível com a sobrevida do animal, não tem como manter, outro problema muito grave, que aí faz a panleucopenia felina, por que que se chama panleucopenia? Leucopenia, todo mundo, alguém sabe o que é? Leucô tem a ver com que tipo de célula? Leucócito, penia, é o que? É a diminuição do nível de leucócitos, tá, e pan, é a mesma coisa que quando fala de uma epidemia, depois fala pandemia, que é o que? Algo generalizado de diferentes origens, diferentes fontes locais aí de disseminação, então se vocês viram, né, da célula do sistema imune, né, mudando aí um pouquinho, leucócito, tá presente aonde? É formada medula óssea, não tem órgão linfóide secundário, né, placas de pé, uma série de outros fatores, então todos esses são locais onde a ação do vírus, e ocorre a destruição dessa célula, ao ponto que no organismo todo do animal, ocorre uma diminuição cada vez maior do número de leucócitos circulantes, tanto os circulantes como também as células que vão produzir precursoras de leucócitos, então isso dá uma ideia de ser uma panleucopenia, algo bastante mais severo, tá, num quadro leucopênico, uma diminuição de leucócitos no animal, tá, então elas vão afetar as células da medula óssea, além disso, o parvovírus, ele não tem predileção a células de intensa multiplicação, mitótico, né, intensa de multiplicação mitótica, quais são essas células também? Células da cripta, que pode originar também, a gente tá vendo nessa foto aqui da esquerda, justamente o quê? O grau de hiperemia, de inflamação, de necrose em alça intestinal. Hiperemia. Hã? Hiperemia, hiperemia falando, né, hiperemia é o quê? É um grande aumento da vascularização naquele órgão, então se tornando ele bem, né, avermelhado, intenso, e demasiado, né, demasiado inchado. Sim, é bom estar entrando em contato com os sistemas, tá? Então vai ocorrendo o quê? Necrose. Então como é que vai estar essas áreas aqui? Totalmente comprometidas contra essa função. Então o animal vai estar apresentando uma diarreia, vai estar eliminando o vírus também, tá? Tem, tem. É, mas geralmente apoiosos da panlecopenia felina, é uma das poucas doenças que tem vacina pra felinos, tá? Então tem a vacina, é feito com o pepa do vírus e tudo mais, tá? Dificilmente na vida, vocês vão encontrar algum animal com panlecopenia felina, tá? Mas é uma dos, tratando de parvovírus, é a mais importante felina. Tá? Caninos, né? 10 na próxima prova, qual que é a espécie de cães? Né? De parvovírus que ataca cão, é o parvovírus canino, né? Óbvio, tá? E aí o que a gente já conhece, que é o grande representante dessa família parvoviride, né? O que a grande parte da população já ouviu falar, pelo menos na questão da parvovirose, é a relação parvovírus canino, tá? Muitos erroneamente só falam de parvovírus, só associa a cães, né? Parvovírus a gente vai ver que tem um grande, até mais importante, um prejuízo muito maior, que a gente foi vendo a produção, é o parvovírus suíno, tá? Mas vocês notam aqui que o CPV, né? O canino e parvovírus, né? Você tem aqui justamente esse problema, né? Então você nota aqui, fezes, né? Sanguinolentas, praticamente sem conteúdo fecal, praticamente com grande quantidade de líquido, e outro problema que causa é o estímulo de centros nervosos, um desses centros é a questão do estímulo do vômito, devido à degradação, os pessoal já tiveram sistema intestinal na fisiologia ou não? Não, não tinha aqueles centros, não era independente, que você tinha uma lesão, por exemplo, que trata intestinal mais adiantado, isso nos estimulava a diminuir o trânsito alimentar, não causava alterações ali, mucosa gástrica, por exemplo, então são todos centros reguladores do vômito, tá? Então muitas das lesões, por que que tá ocorrendo vômito aqui? O vírus tá afetando a parede gástrica? Não. O que acontece nada mais é do que uma resposta frente à destruição epitelial ali do intestinal. Então isso vai estimular centros nervosos, que um desses reflexos é justamente o quê? Expulsar o conteúdo gástrico, no sentido verso, né? Por quê? Porque toda coisa que tá cometido mais adiante do trânsito intestinal, um dos fatores do próprio estabelecimento fisiológico do animal é concorrer o vômito, tá? E qual que é o grande problema disso daqui? O que que ele tá perdendo ali? Água, eletrólitos. E associado ao vômito, essa desidratação aumenta consideravelmente, então é muito mais grave ainda. Então isso a gente já tá vendo que é um animal adulto até. E um animal recém-nascido? E um filhote? A desidratação é muito maior. Então, grande parte dos óbitos, das mortes decorrentes do parvovírus, é decorrente da desidratação, a choque hipovolêmico, né? A diminuição do volume sanguíneo, tá? Que acomete aí, obviamente, determina a morte do animal, tá? Outra, aqui é, outras fotos também, né? Tem a grande relação aí a parvovirose, né? Canina, então, não sei se alguém aqui já pegou um animal com parvovirose, né? Aquele cheiro, aquele odor fétido das fezes, né? Tá? É bom, você vê de longe, você fala parvovirose. No hospital, tem um período, se terminou retrasado, ficaram três casos, não acho que teria que acabar suspeito a uma virose, né? E quando você vai passar, eu tenho dois casos também. Aí, tem, tem. Você pode observar que geralmente são animais o quê? Novos e não vacinados. Não vacinados. E o parvovírus suíno, né? O porcine parvovirus, tá? Então, o que a gente nota aqui é problema o quê? Reprodutivo, tá? É uma das principais causas de aborto em suínos, inclusive na suínocultura industrial, tá? Existe vacina para o parvovirus suíno, é doença de notificação obrigatória para o Ministério da Agricultura. Então, a gente nota que tanto na fase, né? Do início da gestação, como também já no final de gestação, vai ocorrer o aborto, tá? Que determina aí problema reprodutivo, tá? Importante problema reprodutivo em suínos, tá? Tem vacina, a gente vai falar bastante na disciplina de enfermidades infecciosas, tá? Por último, né? Mas aí menos importante... Não, geralmente já está associado com o problema no produto, no feto, no embrião a feto, tá? Então, ele causa lesão na célula, no próprio feto mesmo, tá? Porque justamente que a célula, que ela precisa de célula de alto poder mitótico. Então, ele não está envolvido muito na questão de infertilidade, de dano ao órgão mesmo genital, tá? Ele não está na mucosa genital, muitas vezes, ele está na célula embrionária, indiferenciada. Tá? Tá certo, gente? E por último, a gente tem o parvovírus bovino. É muito raro de ter casos do parvovírus, que é do gênero boca vírus, tá? O parvovírus bovino, ele carreta, geralmente ele está associado tanto a problemas de má formação, tá? Como hipoplasia também cerebelar, como também a envolvimento conjuntamente em diarreia de animais neonatos, tá? Então, geralmente as diarreias causadas em bezerros, animais neonatos estão associados a vírus, geralmente é rotavírus e coronavírus. O parvovírus bovino, ele tem um fator agravante, mas ele é muito difícil de ser encontrado, ou associado a uma doença específica, uma diarreia grave, somente causada pelo parvovírus bovino, tá? Mas ele pode estar associado sim. Mas é muito difícil vocês conseguirem diagnosticar, somente por parvovírus bovino, ser o único representante, determinante aí da doença. Tá? Tudo bem, gente? Então, é importante só mostrar para vocês as principais espécies aí. Isso, hipoplasia cerebelar também, tá? E animais neonatos aí, então não tem a ver, ele não determina problema reprodutivo, como aboto, nada disso. Ele vai determinar uma má formação também, tá? Não é só isso. Oi, Dimi. Olha lá, aqui. São todas as espécies? São, são, são. Tá? Não tem diferença de diferentes espécies de animais aí. E aí, Legenda Adriana Zanotto